Com licença, aqui o presente. Oi cara, obrigado, que matéria, hein? Gostou? Esse boletim deve ser farsificado, não me lembro de ter tirado 9, 9, 9. É uma cópia de todos os registros da escola de 1964 a 67, que a diretora Selmara mandou pra você. Que legal, né? Tem aí também a sua diplomação do grupo escolar e a dona Célia pediu pra entregar esse presente especial. Eu queria que você abrisse pra mostrar pros seus telespectadores. Não tem muito jeito pra abrir o presente, mas olha, eu vi a minha vida passar na tela ali. Um negócio impressionante, o que eu posso falar? Vocês não podem fazer isso comigo porque eu tenho seis estentes no coração. Então vocês não podem fazer isso comigo porque é capaz de não embarcar. Mas você merece esse carinho todo. Ah, meu amor querido, meus filhos, meus netos, mas a razão da minha vida é a mais suja. Primeiro é esse aqui, se você se lembra. A Cristiane fez a nossa casa, era essa casinha mesmo. Era essa casinha, eu dormia nesse quarto aqui da frente, dava pra rua. Era uma casa bem pequenininha, hoje eu não tenho mais, mas era uma casa modesta. Florencio de Abreu, 1438, tava lá a placa. Meu irmão Elton Pimenta. O Elton Pimenta eu fazia cursinho pra medicina. Ele foi lá no cursinho pra medicina, ele falou assim, você vai parar de fazer cursinho pra medicina, você vai ser um grande jornalista. Meu padrinho de casamento também, Joarginho, Zé Bernardes. Figuras maravilhosas que falavam aí. Joarginho e Zé Bernardes eram dois dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Me disseram que você queria bastante. Ah, esse Cristo é o que tinha na minha casa, é? É o Cristo que tinha na minha casa? Eu acho que era o Cristo que tinha na minha casa. Na casa da minha mãe, cara. Que loucura. É o Cristo que tinha na casa da minha mãe, quando eu era jovenzinho. E eu não sei se foi a minha irmã ou se a minha mãe que mandou fazer isso aqui. Foi sua mãe. É, foi minha mãe que mandou fazer. Ai, ai. Esse era o Cristo que tinha na minha casa. Na minha casa. Que loucura. E quando eu vim pra São Paulo, saiu uma matéria no jornal, acho que jornal Cidade, lá de Ribeirão Preto. Minha mãe botou minha foto aqui atrás e eu não sabia disso. Pro Cristo te proteger, segundo a sua irmã. Pois é, eu não sabia disso. Tanta gente querida que falou aí. Meus irmãos queridos, meus amigos queridos, meus filhos queridos, meus netos queridos. Eu não sei o que dizer. A minha vida passou de repente, 66 anos passaram de repente ali na tela. Queria agradecer a você pela matéria que você fez. Muito obrigada. A Débora, pelo carinho. Toda a equipe de produção. A vocês todos. Eu não sei como agradecer. Eu estou até com medo de passar mal e não consegui fazer o programa.